O Instituto César levou 50 crianças para o maciço do Molda Cruz para uma sessão exclusiva de cinema no domingo. Foi bem legal, a ação foi feita por meio de doações, através de uma campanha nas redes sociais que arrecadou recursos. Já que o Instituto nasceu esse ano e está em fase inicial, formalização, aquela parte mais burocrática do projeto social, o objetivo do projeto é aproximar as crianças das comunidades da capital com experiências de lazer, além de incluir o acesso à educação e também à saúde. Turma boa, hein? E curtiram o cinema.